Ação Papai Yankee, França, conhecer o câmbio? É, conhecer o câmbio, o Foxtrot, Foxtrot aí por França, porque o meu nome é Juan Antônio, Juan Antônio de Gás de Torres Vedras, 45 quilômetros de voa, 73,51 para ti. O capa José Antônio, 73,51 para ti, aqui Foxtrot, Papai Yankee, radiooperador Marcos, radiooperador Marcos da cidade de Majesque, Mike Alfa Golf Eco, Sierra, Charlie, Quebec, estou perto da cidade de Dax, perto da cidade de Dax na França. Se reporta aqui Santiago 3, radio 5, Santiago 3, radio 5, conhecer o câmbio? A âmbio cá, o chão é Marcos, o chão é Marcos, porque é João Antônio, ou seja, Juan Antônio, o chão é a Estação Estrela Azul, a Estação Estrela Azul, o chão é o foxtrot do Mike aqui. O chão é Marcos, o chão é o 73,51 para ti, tudo para a sua cov rende, hoje é a família. O chão é o Chão, o chão é o Estrela Azul, o chão é o Marcos, o chão é o Marcelo de Estrela Azul. Estrela Azul, perto de Lisboa, né? Estou importante que estou fazendo uma video para você ver, que eu vou colocar no Youtube se você quiser, consulte a exação ou lá no Facebook, capa. Estrela Azul, você assinou muitas fotos por aqui no sul-oeste da França, estou a 200 km do sul de Bordeaux, 200 km sul de Bordeaux, conhecer José Antônio.